Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Se brota na minha reta avançada catucada Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Hoje eu vou tacar a piraca nas putinhas do bailão Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Se brota na minha reta avançada catucada Nas putinhas do bailão É dezessete a pantanal, dezessete a pantanal Na dezessete ela chupa meu pau No pantanal ela seita legal É dezessete a pantanal, dezessete a pantanal Na dezessete ela chupa meu pau No pantanal ela seita legal É dezessete a pantanal, dezessete a pantanal Na dezessete ela chupa meu pau No pantanal ela seita legal É dezessete a pantanal, dezessete a pantanal Na dezessete ela chupa meu pau No pantanal ela seita legal E aí, DJ Banzinho, é o brabo da putaria